Olá Santa Bárbara do Oeste, olá região, olá Brasil, sejam todos bem-vindos, tá começando aqui mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias, hoje é sexta-feira, último dia do mês, hein? É, acabou o mês de novembro, primeiro mês do ano, foi-se embora, foi-se embora. Bom, prestação de serviço, informação com alta credibilidade a partir de agora aqui no Jornal da TV SB Notícias e o WhatsApp do povo que já aparece aqui na tela 997-82-4426. Qual é o problema aí da sua rua, do seu bairro? Entre em contato conosco, tá? Pode interagir, fique à vontade, é o programa do povo! Olha, vai se inscrevendo, isso, se inscreva no nosso canal, clique no gostei e ative o sininho para que a gente possa estar sempre avisando você dos novos vídeos postados aqui no canal da TV SB Notícias. Vamos começar com uma informação para você lá da cidade americana, houve lá uma tentativa de furto no Parque Novo Mundo e a coisa ficou preta por lá, hein? Teve suspeito que foi baleado, um suspeito foi baleado por um policial do BAEP, Batalhão de Operações Especiais, após essa tentativa de furto. Foi ontem que o prefeito teria reagido. Olha aí, vocês viram imagens do nosso companheiro patrulheiro evangelista lá da Guarda Municipal de Americana. Então aí, essa ação, né? Onde também outros três criminosos foram detidos pela PM na rodovia dos Bandeirantes, entre Santa Bárbara do Oeste e Sumaré. Eles haviam fugido, né? Em uma picape, o suspeito baleado, nem daqui era, hein? Ele veio de lá de São Paulo da capital. Vai pra capital, sai daqui, né? Não fica, os caras saem de lá da capital pra fazer a ruaça aqui no interior de São Paulo, né? Mas, olha aí, mas ele foi detido. Até agora, gente, olha, o caso da Rosimeire, todo mundo preocupado. Até agora, nenhuma informação sobre o paradeiro de Rosimeire, França, que está desaparecida desde a última terça-feira, dia 28. Nós estamos falando aqui todos os dias, desde quando ela desapareceu, porque nós não vamos deixar mornar esse caso, não, viu? Amigos, estão montando um grupo pra fazer um mutirão nas duas cidades, aqui em Santa Bárbara do Oeste e também lá em Americana. As imagens, as últimas imagens, são aquelas imagens que nós mostramos ontem aqui no Jornal da TVSB Notícias. Olha ela caminhando. É uma coisa impressionante. Ela caminha ali pela alça ali da rua 15 de novembro, passa ali em frente ao hotel, tem um restaurante ali da 15, né? Ela, olha, você percebe que ela caminha tranquilamente, tranquilamente. Agora, a polícia há de investigar o saque, né? Porque ela foi pela manhã de terça-feira, ou melhor, ela foi à tarde, né? À tarde de terça-feira, numa loja de cosméticos aqui do centro de Santa Bárbara, na rua Dona Margarida, ela foi com o marido, né? Pra fazer uma compra e de lá o marido ficou no carro. O marido não acompanhou ela dentro dessa loja. Aí que tá, gente, aí que tá o quebra-cabeça, a gente tenta aqui juntar as peças, por quê? Houve um saque. Será que ela saiu dessa loja, né? Já que o marido tava dentro do carro. Será que ela saiu dessa loja e aproveitou pra fazer o saque na agência que fica a quase 150 metros de distância dessa loja? É, fez a compra lá, fez a compra, beleza? Aí foi, fez o saque. Aí voltou pro carro pra ir embora. Foi a partir daí que o marido foi trabalhar e aí ela aproveitou ali um momento de distração dos familiares e saiu pelo portão da frente ali e as imagens, vocês viram, ela foi pra algum lugar, ela foi. Será que ela fez o saque durante essa compra, né? Ou será que neste momento que ela tá, essa imagem do hotel flagrou, será que é este momento que ela voltou pro centro e fez esse saque? Então agora a polícia... Olha, é de extrema importância, volta pra mim aqui, de extrema importância que a polícia, que a guarda civil, aquela câmara lá que tem em frente ali a base da guarda municipal na Praça Central, próximo a esse banco, é de extrema importância que sejam vistos as imagens dessa câmera, se ela estava acompanhada, se ela estava com alguém, alguém a seguia naquele momento, né? As imagens, quando ela saiu desta loja, essas imagens são de extrema importância pra linha de investigação da polícia, né? E fica todo mundo apreensivo, né? E preocupado se ela tá bem ou não, aonde que ela tá, né? Olha, só que eu quero falar o seguinte, tem muita gente aí comentando nas redes sociais, ah, que eu vi ela não sei aonde, né? E que ela foi vista na Avenida Santa Bárbara, ali, perto dos bombeiros, nem os bombeiros tem mais lá perto... Olha, são informações falsas, não procede. E cada informação falsa dessa, né, que a pessoa deixa lá o número e vai ver, não é nada daquilo, cria-se uma expectativa pra família, gente. São quase, são três dias já atrás dessa moça. Então, o pessoal tá preparando aí um arrastão, né? Uma mobilização pra, acho que amanhã, amanhã, sábado, pra fazer um arrastão nas duas cidades. Santa Bárbara e Americana. Americana pelo fato que a mãe dela mora lá no Jardim da Balsa, em Americana. Então, pode ser que ela, ela, ela pegou aí, né, um veículo, não sei, né, uma carona, foi a pé, ninguém sabe, de repente foi sentido lá no Jardim da Paz, Balsa, Parque Gramado, e esteja por lá, desorientada, pode ser que esteja, por que não, né? Quem que, quem puder ajudar, é, pode entrar em contato conosco aqui, com a nossa redação, tá? O mutirão será feito amanhã. Põe o WhatsApp, por favor, ó, o André vai, o André lá na, na redação da Rádio Brasil vai tá passando os contatos aí, é, pra gente tentar formar esse grupo de pessoas a pedido do, de toda a família, tá? Olha, é, a Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara do Oeste, o Grupo Ambiental, o GPA, localizou ontem à tarde, foi quase no início da tarde, foi 11 da manhã, é, durante patrulhamento na área rural, ali próximo no bairro Santo Antônio de Sapezeiro, um veículo totalmente queimado. Olha aí, esse veículo teria sido furtado, é, na noite de quarta-feira lá na cidade americana, e foi encontrado nesse canavial, olha aí, depenado, queimado, destruído, HB-20, HB-20 lá de americana. Olha o estado que ficou isso aí, hein? Meu Deus do céu! Olha, agradecer aqui o, a, o empenho de todos, né, que estão ajudando no caso da Rosimeire, o, o patrulheiro evangelista, agradecer também o empenho aqui de Santa Bárbara do Oeste, por parte do, do, do capitão, comandante aí também da, da Polícia Militar, o senhor Renan Alcântara, o subinspetor da Guarda Civil Municipal da cidade de Santa Bárbara, o Silas, toda a corporação, a Polícia Civil também, sob o comando do delegado titular, o senhor Reinaldo, o doutor Reinaldo, agradecer a todas as forças de segurança, gente, é muito importante, agora, há uma linha de investigação, tem, 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 tem coisas que às vezes a gente não divulga aqui, também para não atrapalhar o serviço, o trabalho, é, de investigação da Polícia Civil. Vamos com prestação de serviço? Vamos lá, vamos subir lá para o bairro Conjunto Romano? Veja a situação na rua Padre Arthur Sampaio, bloco 105, os moradores pedem providências quanto a essa mina aqui, opa, não é mina, ô Nilson, é um vazamento de água, há mais de um mês, já faz mais de, faz uns 45 dias, viu? Água potável, limpa, limpinha, limpinha. Ai, 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 hein? Já ligaram para o DAI, só que ninguém foi até agora, né? Resolver essa situação. Vamos aguardar aí para ver se resolve esse vazamento, né? Água limpinha, ó, na calçada lá do bloco 105. Atenção DAI, atenção Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara do Oeste, vamos dar atenção lá para os moradores, tá bom? Tá certo? Lá do Conjunto Romano, bloco 105, esse vazamento de água. Gente, obrigado pelo carinho, acho que por hoje é só, a gente volta na segunda-feira, se Deus quiser, com mais informações, e para nós aqui é sempre uma grande satisfação poder ajudar você, você internauta, tanto aqui do nosso canal da TV SB Notícias, como também os ouvintes da Rádio Brasil no AM 690. Tem alguma notícia sobre o caso da Rosemir? Entre em contato com a Guarda Civil Municipal 153, Polícia Militar 190, ou diz que denúncia da Polícia Civil 181. As informações que chegam à polícia, né, a sua denúncia, é muito importante, tá bom? Bom fim de semana a todos e até segunda. Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, pessoal! Legenda Adriana Zanotto